e o Boric você vai fazer um negócio do lado do vídeo passado que você não fez eu tô filha da mão é dois é três e você mesmo que você mesmo que você mesmo que clicou nesse vídeo eu sei que você clicou se perguntando mais que porra é essa Tio Sans tem um sonho de ser estudado eu vou ir lá com a minha conta do Twitter cancelar ele calma né tipo calma não precisa ficar chorando e tudo mais calma daqui se trata de uma frase uma citação de uma frase que uma garota tá falando e é sobre isso que a gente vai falar se vocês não quiserem assistir se tiver algum tipo de gatilho por favor mano por favor sai desse vídeo que o tema é bem mais sério porque vai incomodar eu juro eu juro que vai incomodar mas caso não se você ainda quiser ficar por aqui assistir esse vídeo eu tenho uma coisa para dizer para vocês uma declaração aqui para que entre eu você você e eu vocês sabiam que e preto tá vendo preto aqui ó preto fosse paixão e o branco fosse carinha o que eu sinto por vocês ia ser xadrezinho não sei mas me declara ia ser xadrezinho o break se prepara aí para você fazer um sim sim vou até fazer com cara de anime vai para virar para virar edit deixa eu botar aqui ó se liga botar o capuz boa nossa outro bonito em aí você faz isso assim ó olha olha isso olha isso olha o kit olha o kit olha o kit tô parecendo sei lá um pedido de aranha boa foi é chega chega de gracinha isso daqui já passou dos limites porque o vídeo realmente é um vídeo bem sério e bem pesado bora bora foda a intro aí fala povo gostoso fala povo bonito eu sou tio sangue como vocês estão vocês tão bom porque hoje eu tô bem só que eu tô com uma coisinha em ter visto essa frase aí do título pois é mano navegando um pouco pela internet conversando com o meu queridíssimo amigo olanzito de novo ele passou um tema e quando eu vi fiquei tipo mano isso daqui não é possível basicamente e resumidamente tem uma tiktoker aí postando algumas coisas dizendo que o sonho dela é cês trouxês sabem o quê porque tem que ser tiktoker cara meu deus mano na real velho eu vou ler aqui com todas as palavras o que a menina ela disse ela falou assim eu sou tão retardada que meu sonho é cês trouxês pra ver como é porque velho porque o vinho mano porque mano porque eu mantisar uma parada dessa velho não faz sentido pra mim eu obviamente não vou falar o nome dela não vou expor o perfil dela aqui porque pra mim não faz sentido mas porque velho já basta eu puto com isso não vocês então por isso que eu não vou expor é... ah velho se ela quer se instruir e postar no tiktok eu vou contar aqui os benefícios que ela vai ter mano o pessoal vai falar dela uns dias e vai falar mal inclusive porque vai gerar um hype e vai ser muito merda esse hype que ela vai ganhar só que o ponto mesmo são os malefícios mano tipo ela vai ficar com tanto trauma ela vai ter fobia de ser tocada e de se tocar vai ter problema de confiança vai ter problema com autoestima vai se afastar de pessoas mano vai desenvolver doença como depressão e ansiedade chegando no ponto mano que ela vai ficar tão ferrada psicologicamente que ela pode cometer até mesmo pesado mas é de verdade a verdade mano se por algum motivo da vida a garota que tiver postado isso tiver vendo esse meu vídeo aqui mano para velho por favor para mano não romantiza isso sério não romantiza mano vai procurar algum tipo de ajuda um psicólogo porque isso não é normal nem um pouco normal postar e expor um negócio desse além de mostrar que você não é bem psicologicamente realmente vai desenvolver um gatilho muito ferrado para quem já passou por coisas assim sabe eu real real eu tô bravo aqui por dentro mas no mesmo momento eu fico com muita pena porque ver que ela tem essa cabeça é triste saca é bem merda eu vou até voltar para a voz do lofi porque eu acho que já deu mano acho que acho que sei lá eu tô decepcionado diria mano meio triste com tudo isso já deu de mostrar eu com raiva não só raiva né mas também triste e decepcionado mas mostrar eu mais racional intelectual digamos assim otário é sério continua o vídeo aí na moral que eu vou beber uma água mano bem san assim como você disse que além de mostrar que psicologicamente a garota não tá bem isso pode gerar demais um gatilho para outras pessoas que passaram por algo parecido eu sei que tem muita gente que infelizmente já passou por isso e ver que tem pessoas que querem que isso aconteça com elas é realmente bem bizarro sabe até porque nos comentários do vídeo dessa menina tem algumas pessoas que também tem essa mesma vontade que ela eu vou ler alguns aqui para vocês me identifiquei com esse vídeo porque eu também tenho vontade imagina que bom deve ser fazer as coisas à força deve ser uma delícia nem fale eu também queria muito mas falar isso para alguém eu só ia escutar ao invés de ter apoio tá essa última parte aqui eu não entendi mas tudo bem e também me identifiquei muito e olha que eu não sou retardada eu realmente queria cara todo dia a gente vê casos na internet ou na tv de pessoas que passaram por isso e como acaba afetando o psicológico delas na grande parte elas ficam traumatizadas para a vida toda e demora muito mesmo para tentar começar a superar isso sabe e realmente só no tiktok mesmo para ver alguém querendo passar por isso velho pois é mano mas enfim eu tenho uma amiga que eu não vou revelar o nome nem nada até porque porra é muito merda mas ela já passou por isso e de um trauma por completo ela conseguiu entre aspas superar entre aspas porque ninguém de fato consegue esquecer porque vira um machucado que nunca vai ser curado não até porque afeta diretamente o psicológico a autoestima a confiança enfim afeta tudo eu perguntei para ela se ela estaria de boas para falar sobre o ocorrido e não em si de como foi mas como foi depois ela me respondeu que tava de boas e o que ela me disse foi o seguinte no começo foi um caos para mim eu senti medo e nojo de todas as pessoas eu não tinha pedido nunca por isso e às vezes me olhar no espelho me fazia sentir nojo de mim mesma sendo que eu não tinha feito nada além de ser vítima com o tempo fui crescendo fui ficando mais velha e naturalmente tinha chegado na fase adolescente para adulta onde é natural as pessoas começarem a se interessar por coisas mais 18 mas eu tinha medo medo de me tocar e medo de ser tocada eu só não conseguia eu fiz muitas mas muitas sessões de terapia para tirar esse medo da minha cabeça mas até hoje às vezes esse pesadelo volta aqui dentro mesmo que com o tempo eu conheci algumas pessoas que teve paciência e entendeu tudo sem precisar forçar nada é um trauma e isso nunca vai ser apagado da minha história o que essa garota sonha não é um sonho só é mais uma garota da internet atual romantizando algo que machuca e nunca cura tenho pena porque se algo acontecer ela é a primeira a não ser forte e acabar fazendo besteira com sua própria vida não é um sonho e só quem já passou por isso sabe que é o pior dos pesadelos pesado né só que é verdade entre um ponto muito importante desse tema a romantização de algo que não deveria ser romantizado a gente sabe bem que infelizmente nos dias atuais tudo as pessoas conseguem romantizar seja doença assassinos tragédias tudo e mais uma vez estão tentando romantizar um trauma que muitas pessoas passam e que vão sempre carregar para sempre acredito que isso tudo uma parcela da culpa são as próprias pessoas não as que sofreram mas as pessoas que romantizam essas coisas que deixaram uma coisinha ali e outra coisinha aqui serem romantizadas chegando no ponto que hoje crianças adolescentes e adultos romantizam até sei lá a pior coisa do mundo como é isso de estru enfim eu não tenho muito do que acrescentar porque falar que estru é errado isso daí vocês já sabem mano não dá para romantizar isso para tira da cabeça é errado vai procurar um psicólogo isso é errado pra cacete eu só espero que de verdade espero muito mesmo que essa garota e quem romantiza esse tipo de coisa vai se tratar vai procurar psicólogo vai fazer terapia porque é como a minha amiga disse se algo acontecer ela e essas pessoas são os primeiros a não ser forte e vão acabar fazendo besteira com sua própria vida enfim cara eu acho que é assim que o vídeo termina um pouco pesado diria tipo pesado pra caramba mas eu acho que é um assunto que deveria ser meio que abordado e quando eu vi isso eu realmente fiquei muito mal não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais como é o caso aqui da Twitch olha aqui ó a edição aqui ó a Twitch, o Twitter, também tem o que? o Instagram o que eu faço aqui ó quero ver se é brabo mesmo e tem uma segunda no Discord também aqui ó entendeu e é isso mano como eu disse o vídeo seria um pouco mais muito mais sério se você não se sentir tão bem assistindo eu peço desculpas mas eu aviso aí enfim eu já falei demais já fiquei bravo fiquei triste e eu vou embora assim como eu entrei eu vou embora agora Boric com a estralada do sumiço mano se liga um, dois, três e... sumi E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.